E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Vida Sustentável. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí o que você tá achando da série, dicas, sugestões, deixa aí que eu leio tudo, deixa um likezinho, um joinha, deixa um coraçãozinho, mas deixa o seu comentário aí pro YouTube, entender que você gosta do canal e continuar te recomendando ele sempre e recomendar para mais pessoas. Tamo aí, ó, rumo a 100k, já prometi que quando a gente chegar em 100k eu vou fazer uma tatuagem, opa, em homenagem aqui vocês, o canal e ao The Sims, que eu acho que é muito importante aí na minha vida e eu acho que vai ficar bem legal, já tô até pensando em alguns desenhos, então me ajuda a chegar a 100k e realizar aí esse sonho gigantesco aí que eu tenho, beleza? Se você é novo no canal, então você já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, playlist completa aqui no izinho de Vida Sustentável, fora que aqui no canal tem outras séries de gameplay, tem mod, tem informação, tem um monte de coisa legal aí que eu tenho certeza que você vai gostar, então já se inscreve e me segue lá no insta, arroba playlook, se você não votinha, conversando com vocês, respondendo directs, stories, corre lá e me segue lá pra ficar por dentro de tudo, porque tudo quanto é aviso, eu sempre aviso lá e às vezes apenas lá. Bom galera, já começamos aqui com uma ótima, maravilhosa notícia, que é promovida a técnica de edificações. Jade foi promovida a técnica de edificações, agora ela vai ganhar 15 a mais por hora, chegando ao total de 57 simônios. Ela também recebeu o seguinte bônus, 475 simônios, Névoa Atomatizada, usando peças de aprimoramento sustentável, Brincos de suculentas e seu próximo turno de trabalho é segunda-feira às 10h. E beleza, olha a nossa grana galera! Bom, eu prometi que hoje vamos dar uma mega reformada aqui, inclusive vamos mandar embora o container, vamos vender o container e vamos passar a começar a construir uma casa de verdade. Luke, você vai tirar por acaso o traço fora de rede agora com a casa? Ainda não, só quando eu terminar de fato a casa, aí sim, como se a gente tivesse colocado galera, encanamento também. Gente, não tem como colocar no inventário essa janela? Como assim? Não, janela não tem como, nem porta tem como colocar? Ah gente, tem inventário? Como assim? A gente vai ter que gastar mais grana com janela, não acredito se as janelas são tão caras. Enfim, uma pena, vou guardando as coisas aqui. Alguém tinha me falado um truque, que era só apertar uma letra e clicar no móvel, que ele ia direto pro inventário, mas eu me esqueci. Cliquei várias letras aqui pra tentar, mas não consegui. Eu coloquei basicamente tudo aqui, né? Falta a caixinha de correio. Ah, caixinha de correio não tem como, então já vou vender. A estufa eu ainda vou deixar ela aqui, porque eu acho que eu não vou mexer nela. A gente ainda vai ter uma estufa no container, mas de resto eu vou começar a demolir tudo, galera. Vendendo tudo, não tem problema vender, porque é container, container a gente vende. Deve ter muitas empresas aí que compram container, olha o tanto de container aqui. Olha lá, no porto aqui o tanto de container. O povo vai comprar container sim. Então vou demolir tudo isso aqui como se a gente tivesse vendido os containers e passar a subir a nossa casinha, já que agora ele tem umas granas, umas graninhas boas. E quando eu vender isso aqui, eu acho que vai dar mais uma grana ainda. Acho que a gente vai chegar lá pros 15 mil. Vamos ver junto, meu Deus. Uh, já foi 11 mil. Meu Deus do céu, tá? Ó, chegamos no 15. 17.843 simônios pra gente montar, galera. Era uma casinha confortável, bonitinha, mais funcional, que esses containers não estavam nada funcional. Tava ruim, não tava gostando. Pra gente poder aí melhorar aí a convivência e eles passarem a conviver com outras pessoas mais, né? Porque a gente percebeu que eles estão trabalhando demais. Sim, eles estão trabalhando demais. Porém, faz parte do nosso perrengue. Faz parte do nosso perrengue. O começo é meio que trabalhando e enfim... Vem, Adalbertinho. O começo é tentando juntar grana e tal. E agora que eles vão estar um pouco mais confortáveis, mais tranquilos. A gente passar aí a ter um pouco mais de convivência com as outras pessoas. Passar a cuidar mais da gente também, né? Porque, gente, é como se fosse lixo ao luxo. Começa com dingão. A gente pode até dar uma transformada nos lookzinhos dele, né? Porque a gente vê que eles estão com os looks bem assim, né? Podemos até mudar também a roupitias deles pra algo como se eles estivessem mudando um pouco de vida. Ela já tá promovida, já tá no nível 3 do trabalho, né? Tô pensando, galera, até tirar o Josué do trabalho. Tô pensando que ele é frigano. Vocês estão falando pra tirar ele. Gente, é aquele negócio. No começo, a gente não tem o que fazer. Por quê? Porque ele precisa trabalhar. Ele precisa vender. Ele precisa ter grana. Então, no começo, é assim mesmo. No começo, a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta. Essa é uma das par da vida. A vida adulta é essa. E tenho certeza que muita gente vai saber disso. Muita gente que me acompanha tem esse pensamento. A fase adulta, galera. Às vezes, a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta pra simplesmente poder sobreviver. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer. Mas não sei se eu vou conseguir fazer, obviamente, porque eu não sei da grana. Mas vou tentar. Eu vou tentar usar a maioria dos móveis, assim, das coisas. Dúvida sustentável. Obviamente, eu não vou comprar, galera. Tudo prontinho. Não vou fazer, montar tudo pronto. Não. Porque a gente ainda quer montar a nossa casa com os móveis que a gente fabricar, tá? Eu só vou montar ali, mais ou menos, a base da casa. Enfim. Vai continuar sendo uma casa pequena. Porém, quero deixar ela uma casa mais funcional. Quero que cada um tenha o seu próprio espaço. Tá? E, enfim. Vamos ver se eu vou conseguir fazer com esse dinheiro. Eu poderia fazer, galera, até em formato de speed build. Só que, eu já falei pra vocês. Eu sou muito indeciso. Eu boto, eu coloco, eu tiro, eu vou e ponho e vai e volta e sequer. E o speed build ia ficar de dois mil anos. Porque eu coloco, eu tiro e ponho. Assim, eu prefiro. E a pouco a gente vai conversando. Eu vou fazer aquele esquema. Acho que é de clara... Ai, não sei nem se eu vou conseguir fazer aqui com esse telhado. Pera. Acho que com esse aqui eu consigo fazer aquele esqueminha de clarabóia. Que eu acho que fica tão bonito. Que a gente bota um telhado aqui. Depois a gente bota o outro aqui no meio. E o do meio, a gente coloca... Ele com um teto transparente aqui, ó. Fica mais ou menos assim. Ó, que legal que fica. Fica bonito, né? Eu acho que, sei lá, luz natural tem a ver com tudo. A gente arranca o telhado aqui e já era. E aí vai entrar uma luz natural de lá. Colocar as viguinhas aqui, porque eu quero fazer um telhado. Um telhado aqui, eu acho que vai ficar bem bonito. Ó, coloquei, mas não gostei da viga não. Vou tirar. Coloquei o telhadinho solar, galera, que vocês me falaram bastante pra pôr ele. Colocando a cercinha aqui, gente. A situação tá ficando bem bonitinho tudo, mas tô com um pouco de medo da grana. Porque a gente já gastou 7 mil, se molham, só aqui na parte de fora. E a gente nem sequer começou direito. Meu Deus do céu. Será que minha ideia vai dar bom? Acho que a ideia vai dar bom. Mas ao mesmo tempo acho que a ideia vai dar ruim. Ai, meu Deus. Acho que aqui podia ser um grandão, né? Esse daqui, isso aqui fica bem melhor, né? Calma que as ideias mudam. As coisas mudam. Acho que eu vou deixar isso aqui como entrada lateral. Eles vão entrar pela lateral. Preciso confessar que hoje eu não tô nos meus melhores dias, tá? Não estou nos meus melhores dias pra decorar, entendeu? Então não sei o que pode ser que saia por aqui. Mas vamos tentando. Essa tinta aqui, ela tem pegada verde. Então acho que vai dar bom. Então eu vou misturar essas duas cores aqui. Esse bege aqui com o azul. Eu acho que tá ficando bom. Não sei. Não tô gostando da cerca não. Vou colocar essa cerca aqui do Vida Ecológica mesmo. Acho que tá um pouco mais bonitinha. Lembrando que depois a gente pode mudar a cor de tudo, tá? É que assim, a gente precisa ir fazendo pra gente ir... Conferir, ó, aqui, ó. Agora dá pra ver um pouquinho melhor a cor. Ai, gente do céu. Eu sei, não sei. Vou tentar aqui usar, mas, gente, esse vídeo vai ter 50 milhões de horas. Colocar uma portona aqui. Aqui embaixo eu preciso colocar isso aqui também, gente. Tinha esquecido esse detalhe. Pra eles poderem sair por aqui, tá? Tô colocando as janelas, galera. Não sei se eu tô gostando por conta da cor, tá? Eu acho que eu vou mudar a cor da casa ainda. Tô achando... Não sei. Eu não sei se é o sol. Assim eu já gosto um pouco mais. Mas, assim, não. Eu vou colocar tudo. Vou colocar tudo agora. As janelas onde eu quero que pôr. Onde eu quero pôr. E depois eu vou mudar a sua cor pra ver se é isso que eu quero mesmo. Tá, galera. Eu coloquei aqui já algumas janelas. E eu acho que ficou bem bonito. Inclusive, a gente já consegue ter até uma outra visão da casa, né? Aqui com a janela... Ai, faltou esse lado. Só coloquei aqui. Ainda vou colocar aqui. Ai, mas não vou colocar agora, não. Ó. E aqui atrás. Olha que lindo que ficou, gente. Tá ficando muito bonito. Agora, só a cor que eu não tô gostando ainda da cor. E eu quero usar essas cores aqui do Vida Sustentável. Ó, gente. Eu acho que eu encontrei. Eu vou deixar marrom e branco. Tô gostando no momento. E eu vou pintar a parte de dentro aqui, ó. De branco. Porque é mais barato. Sou bobo. Eu tô precisando colocar agora uma janela aqui. E do Vida Sustentável não tem nenhuma que eu goste. Que fique... Olha. Eu gostei dessa. Eu vou pintar as janelas de branco. E aí eu vou pintar as partes que tá branco aqui sem ser da janela. Sem ser escorrimão, esse negócio. De outra cor. Que aí eu acho que vai ficar um efeito mais legal. Eu mudei aqui, mas não gostei. Vou deixar branco mesmo, galera. Vou deixar branco por enquanto. Qualquer coisa a gente muda. Eu vou... Sigo aí a opinião de vocês. Se vocês falarem, hum, o que não tá legal não muda. Mas, ó. Basicamente esse é o esqueleto da nossa casa. Ai, eu amei o containerzinho aqui. Que lindo. Ok. Temos aqui a parte de dentro. Por enquanto tá o conceito super aberto ainda. Andar de cima aqui vai ser o quarto. E esse telhado aqui? No modo simulação ele some, né? Não. Ele continua aqui, meu Deus do céu. Ok, ok. Vamos ter que fazer o esquema de dois telhados aí. A gente achando que sempre tem uma coisa pra dificultar, né? Ai, mas aí vai ficar a marca, gente. Calma. Oh, não ficou a marca. Achei que ia ficar aquela marca no meio. Mas não ficou. Uh. Pronto, ó. E dá pra desfarsar. Tem esse treco branco aqui na parede? Ai, gente. Tem. Massa. Eu sei o que. Não tenho o que fazer. A não ser que a gente diminui esse daqui. Que a gente tá usando o maior. Não, a todos vai ser a mesma coisa. Mas de qualquer modo, eu diminuí. Acho que ficou melhor ou não? Ai, não sei. Não, não. Acho que eu prefiro antes. Deixa eu ver. É, prefiro o maiorzão. Tá, dando uma olhada aqui no nosso querido inventário. Temos algumas coisas que a gente vai poder colocar, né? Aqui provavelmente já vai ser o banheiro. Eu, pra ser bem sincero, tô pensando em vender esse chuveiro. E a gente pegar um chuveiro melhor. Apesar que temos uma banheira aqui. Temos uma banheira. A gente pode tentar abandonar esse chuveiro aqui. Bom, vou fazer isso. Bora abandonar isso daí. E vamos usar a banheira. Banheira linda que a gente encontrou no lixo. E vou comprar uma pia. Tá, vou comprar uma pia aqui. Funciona. Tá, hum, deixa eu ver essa aqui, ó. 150, barata e bonita. Aí eles passam a lavar a mão. Aqui também, em vez de lavar a mão lá na pia da cozinha, né? Tá, uma portinha aqui, tá. Ai, Deus. Nossas reservas, 8 mil. 8 mil, meu Deus do céu. Fora que a gente ainda vai fabricar um monte de imóveis, né? Isso eu sei. Vou colocar aqui esse negócio. A turbina aqui é bem aqui. Acho que também nesse momento podemos vender esses dois painéis solares. E comprar o de teto. Ou eu deixo um e vendo o outro. Acho que eu vou vender os dois, galera. Vou vender os dois e vou comprar o de teto. É mais caro, mas eu acho que vai ser melhor pra gente. Preciso decidir onde que eu vou pôr a escada aqui. Que vai ter uma escada. Acho que vai ser bem aqui no cantinho a escada. Gente, eu dei um corte gigantesco porque eu fiquei dois anos tentando delimitar a área da casa. Onde o que seria o que, entendeu? Ó, eu vendi todos os outros balcões. Comprei esses aqui novos. Tá? Acho que ficou bem bonito, bem legal. Aqui vai ser a nossa cozinha. Aqui vai ser a sala. Aqui será um quarto. Sobe aqui a nossa escadinha. Aqui é uma passagem pra uma sala, talvez, de fabricação. Enfim, não sei. E aqui, outro quarto aqui. Um corredor que a gente pode colocar coisas aqui também. O meu objetivo principal, assim, é eu mesmo construir os móveis, né? Eu acho que vai ser bem legal a gente colocar isso como meta nossa, né? Coloquei a lixeira aqui atrás do container. Esqueci de falar isso. Vou colocar até um pouquinho mais pra cá que eu acho que fica mais bonito. Eu acho que fica legal até como meta. Nossa, galera. A gente fazer os nossos próprios móveis em vez de comprar, entendeu? A gente subir aí a habilidade e lutar que nem doido pra conseguir comprar, entendeu? Eu acho que vai ser muito mais divertido assim. Vou mudar aqui pra branco, porque aí eu acho que vai combinar com a casa, né? Deixar tudo branquinho, bonitinho. Enfim, eu acho que vai combinar muito... Acho que vai ser muito mais legal e interessante pra série a gente conseguir fazer. Porque a gente sabe que eu gosto de fazer série diferenciada, né? E a gente conseguir montar tudo com aquilo que o próprio jogo permite a gente montar... Meu, vai ficar incrível. Vai ficar incrível demais. Então eu vou colocando algumas coisas que a gente já criou aqui. Que também, por enquanto, que a gente não colocou cor nem nada. Eu, obviamente, quero fazer as coisas coloridinho, bonitinho. Quero colocar planta. Temos essa mesa aqui. Essa mesa, ela tá boa. Hum, essa mesa tá boa. Acho que a gente pode usar ela. Ou a gente vende ela. Custa R$500. Não, vou vender e vou comprar uma mais baratinha. Apesar que a gente pode, talvez, construir mesa, né? Tá, eu vou colocar as coisas que a gente já tem. Porque aí, depois, eu vou dar uma olhada, galera. Ahn, no que que é que a gente precisa... O que que dá pra gente construir. Tá? Eu vou entrar, não sei, em um outro save. E vou colocar o nível 10 da habilidade. Só pra mim ver tudo que é possível construir, entendeu? Que aí eu vou saber mais ou menos o que eu posso comprar no modo construção. E o que que eu vou querer criar. E não dá nem pra gente roubar, ó. Tentando clicar aqui, ó. No ferramenta de design pra mudar. Não tem nem como a gente roubar. Então, aqui em cima vai ser o quarto de um. Acho que eu vou deixar o guarda-roupa aqui. Eu vou deixar o guarda-roupa lá embaixo. Não sei. Eu acho que eu vou deixar o guarda-roupa lá embaixo. A gente vai fazer mais guarda-roupa também, né? Não tem problema deixar em cima ou embaixo. Enfim, tanto faz. Então, aqui vai ser um quarto. Agora, eles já estão começando a ficar mais divididinhos. Cada um com seu espacinho. Agora, eles vão poder, talvez, chamar alguém pra visitar o quarto. Assim, se é que vocês não entendem. Olha, a gente tem uma cama de casal boa aqui, ó. Nível... A energia é 3. Alívio de estresse, 1. Alívio de desconforto, 1. 311. E essa aqui é o quê? Quanto? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Essa aqui é muito melhor. Esquece. Vamos botar no nosso inventário. A gente pode vender, né? Ela tá inteira. Vamos vender essa cama. Não. Nossa, só 25. Vou comprar aqui, galera, uma coisinha que vocês me pedem bastante. Que é pra comprar isso daqui. Nossa, 200 e coisa. Tá bom. Vamos comprar... Vamos comprar de 225, né? Vocês me pedem bastante pra colocar aqui. Porque vocês falam que eu tô esquecendo de cuidar do Josué. Só que, gente, vocês esquecem que o vídeo tem cor. Se tem pausa, eu não preciso mostrar e falar toda vez. Ó, gente, tô vindo aqui dar comida pro Josué. Não preciso falar isso, né? Como muitas coisas, eu não falo. Simplesmente vou fazendo. Porque senão fica muito... Né? Uma coisa muito robótica. Eu não gosto. Gosto de ficar mais natural. Mas já investimos nisso aqui. Quero ver vocês falarem, hein? Quero ver. Aqui pode ser a salinha da fabricação. Eu quero deixar uma coisa bem laboratóriozinho aqui, assim. Bem legal. Por enquanto não tem como, né? Eu não sei se eu continuo aqui com as velas ou não. Porque, sinceramente, eu não sei se... Tá valendo muito a pena a gente fabricar vela. Talvez eu venda esse negócio de vela pra comprar a máquina de refrigerante, galera. Acho que eu vou fazer isso. Mas não vou fazer isso agora, não. Vou fazer isso depois. Bora colocar aqui nosso cantinho de lavar roupa. E, gente, acabou. Acabou os nossos... Agora é só uma velinha aqui pra iluminar esse quarto. E a outra pra iluminar esse daqui. Errou. Ih, cadeira, gente. Cadeira? Cadê as cadeiras? Putz, queimadas as cadeiras. Meu Deus do céu. Ah, eu coloquei aqui no xadrez. Tá, a gente fabrica uma cadeira. Tá, vou colocar aqui, então, nossa mesinha de venda. E... Acho que é isso, né? De resto tá tudo queimado aqui. Coisa que a gente precisa... Opa! Esse aqui não? Ah, esse tá. Ai, fui iludido. Ai, nós temos um sofá aqui que não tá. Tá, eu vou colocar na nossa salinha aqui. Por enquanto, tá? Por enquanto a gente vai ter um sofázinho aqui só pra dar um charmezinho. Depois a gente vende esse sofá. Quanto ele custa? 530, tá. É, a gente precisa dessa grana, mas depois a gente vende. Se a gente precisar muito. Ainda sobrou até aqui uma grana. Então é isso. Todos os móveis aqui estão danificados. Eu acho que eu vou fazer, galera, um depósito no subsolo aqui pra mim não me confundir. Quer saber? Nossa, mas pra criar um negócio já é mil e tanto? Ah, não. É muita coisa. Deixa quieto. Vou deixar aqui mesmo. Tá. Pra finalizar, então, a primeira parte aqui da construção. Vamos colocar as cores... Pintar aqui a parede, né? Ó, então aqui, ó. Pintei com essa corzinha aqui, ó. É uma coisa bem genérica, tá? Aqui. Madeirinha. Embaixo também. Tudo com vida ecológica, tá, galera? Eu pintei. É que assim, por enquanto que não tem imóveis, não vejo tanta necessidade, assim, de pintar tudo bonitinho. Vou colocar essa grama aqui em cima. Hum, que legal. Olha, já tô vendo até aqui a gente começar a botar uns jardins, umas coisas da hora aqui. Tô até vendo já, galera. Meu Deus do céu. Tá. Pintei aqui. Enfim, tá sim. Por enquanto. Lembrando que é por enquanto. Eu não vou colocar na galeria nem nada, galera. Porque eu ainda quero mobiliar. Então, quando eu mobiliar, eu boto na galeria e tal. Talvez eu deixe o download externo. Vou deixar o download externo. Eu não vou colocar na galeria ainda, mas caso você queira muito, vou deixar o download externo aqui na descrição. Já vou deixar esse rádio aqui e essas lâmpadas aqui, ó. Vou bem vender. A gente não vai usar. De resto, tudo que tá aqui tá queimado. Bom, dei play aqui e Josué já tá tenso. Mal negócio de comprar um novo item. Comprar um novo objeto é algo fútil, um desperdício. Se entregando, preferem encontrar itens grátis ou pelo menos com um enorme desconto. Foi necessário, Josué. Foi necessário. Já a Dona Jade tá bem feliz aqui que recebeu uma promoção. E bora começar aqui. Vamos ver a tarefa de ar e entrevistar alguém. Que possui casa sobre serviços. Vamos pegar ele aqui? Bora pegar aqui o Kaique. Bora conversar. Olá, Kaique. Venha cá. Vou tentar alegrar o dia dele. Ele tá correndo. Vamos ver se eu consigo. E aí tem um negócio do PAV. Meu Deus, o PAV acaba hoje, não acaba? Acaba hoje às 18. Eu preciso dar uma olhada aqui em quem tá ganhando. Enquanto a gente vai lá, eu vou colocar aqui, ó. Encher. E vou definir o horário de 6 em 6. Já tá. Prontinho. Agora o Dalberto vai ter comidinha de 6 em 6 horas, galera. Eu tô de cara que ainda sobrou grana, galera. Sobrou grana. Olha aqui, galera. O nosso desenvolvimento moderno tá ganhando. Ainda bem. Tem esse aqui. Compartilhar é cuidar. Tá aqui com 9 votos. Eu vou ler esse daqui, galera. Porque tem algumas pessoas com algumas dúvidas ainda. Eu vou explicar aqui, ó. Alguns sims têm muitas coisas. Alguns sims têm poucas coisas. Mas e se todo mundo pudesse ter tudo? Está vendo aquela bicicleta ali? Ela poderia ser a sua bicicleta. Ou a bicicleta de qualquer pessoa. Com essa iniciativa, tudo que você vê pode ser seu. Você vê alguma coisa e pode pegá-la. Sem perguntas, embaraçosas, sem consequências. Só não se apegue muito a qualquer coisa que você já tenha. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar suas coisas também. Vocês já repararam que vocês estão em determinados bairros do jogo? Ou até mesmo no seu? E simplesmente alguém vem e pega suas coisas? É porque o plano de ação da vizinhança desse bairro tá ativado. O compartilhar é cuidar. Então se a gente não quer que ninguém venha pegar nossas coisas, é melhor a gente não votar nessa daqui. Entendeu? Então temos que ficar de olho. Mas o que a gente quer que ganhe é que o desenvolvimento moderno no Porto das Promessas está ganhando. Então já estou tranquilo. Vou até dar mais um voto. Para garantir, né? Hoje as seis acabam. Então eu quero muito que tenha desenvolvimento moderno no Porto das Promessas. Porque vai começar a melhorar a cidade com esse desenvolvimento. Eu vou voltar aqui no Kaique, porque eu quero fazer aqui essa entrevista, entrevistar alguém que possui casa sobre serviços. Eu não sei o que isso quer dizer de fato, mas eu acho que a dele pode ter. Aqui, ó, entrevistar sobre serviços. Eu acho que é isso, né? Vamos lá. E aí eu espero que ela já consiga fazer isso. E, ó, estamos até sendo promovidos até aqui um pouco mais rápido, né? Do que antes. Ou não, estou doido. Não sei. Josué está aqui, tenso. Calma que já já passa. Tem nossas coisas aqui para comer? Ou estragou tudo? Tem alguma coisa? Tem. Tem vagem. Tem vagem para a gente comer. Opa, tem comida aqui no chão. Sinal que ele já deve ter feito. Vou pegar uma porçãozinha aqui. Ele está com fome. Cadê a Dona Jade? E... Ai, galera! Espera aí. Acabou de tocar o alarme. Eu coloquei trabalhar de casa. E mudou isso daqui. Como assim? Estava o antigo? Eu não entendi. Mas, de qualquer modo, vai ser suave. Tanto que a gente conversou com ele aqui e nem entrou a grana. Tá, vamos ter que verificar aqui de novo. Vou estar em planos da vizinhança. Para entrar aqui e adquirir materiais reciclados. Beleza, a gente consegue. Em um, dois, a gente fuça aqui no nosso próprio lixo. Que não tem nada no caso. Então, a gente vai fuçar nesse daqui. Que tem. Já vamos botar aqui para procurar as pichichas. A Jade acordou. Aí, ó. Ganhamos 256. Hum, só por ter completado aqui a missão. Vou colocar aqui para pesquisar, para procurar pichichas. Até, você sabe o quê? Até, dona, já de achar. Não é mesmo? Eu amo quando ela pega a bicicletinha para ir até ali. Ela está ficando com fome. Vou botar aqui para ela comer. Ah, deixa eu arrancar um aqui. Aí, ela vem. Pega uma porção. Daqui, ó. 15 minutinhos. Josué já vai poder ficar um pouco mais tranquilo. E eu quero que ele produza. Quero começar a produzir os nossos móveis aqui. Deixa eu fabricar. Vamos ver o que a gente pode fazer de legal. Vou produzir essa mesa de canto para colocar do ladinho da cama, galera. Tem como a gente fazer preta. Tem como fazer aqui sálvia. Sombria. E, ó. E esse pidepul. Hum, não sei se eu faço. É que, assim, eu não sei se, de fato, eu vou colocar ele para ficar vendendo no Criação Autônoma, né? Porque ele está ficando tenso. E eu acho que a gente já não precisa mais disso. A gente não precisa desse trabalho, porque esse trabalho, ele fica pistola, né? Então, eu estou pensando em tirar ele desse trabalho e a gente fazer as coisas para vender na nossa própria mesinha. Pode ser? Então, eu vou fazer a mesinha dessa corzinha aqui. Pide, pidepul. Pidepul. Tá, chique. Enquanto isso, a dona Jara está fuçando aqui no lixo. Quem sabe a gente já não encontra aqui materiais reciclados. Ó, contas chegaram. Imposto do lote, 108. Total, 108. Diminuiu. O outro tinha sido 200 e alguma coisa? Diminuiu e acabou aqui. Ih, encontrou um fogão antigo. Que maravilha, gente. Vou colocar aqui no quintal também para a gente consertar, porque ele está quebrado e ela ganha o pontinho, né? E, meu Deus, ele está o quê? Gastos necessários de cozinhar uma refeição sem ingredientes. Por que preparar uma refeição cara? Encontre ingredientes e economize dinheiro. Uma horta, a lixeira, a geladeira do seu vizinho. Todas essas são fontes de ingredientes muito melhores do que comprar tudo. Mas você que foi fazer sozinho, homem. A gente vai precisar, galera, comprar coisa aqui, viu? Comprar... Flor e fruta. Eu quero flor para colocar aqui pertinho das abelhas. E fruta. Ai, meu Deus. Meu Deus, Jadezinha. Me desculpa. É salsicha com feijão. Tá vendo? A gente não pode deixar eles fazerem a comida sozinhos. Além dele ficar puto, por ele ter... Comprado, né? Essa comida, querendo ou não. Tem carne. E Jade comeu. Desculpa, Jade do céu. Come uma pera. Come uma pera. Ai, meu Deus. Calma. De repente, Jade sente um sério desconforto no estômago. Ela pode ter comido alguma coisa feita com carne. Jadezinha, me perdoa. Vamos comprar semente aqui, galera? Vou comprar flores e ervas. Tô pensando até em comprar outro jardim vertical. Aproveitar que a gente tá com uma graninha. Vou comprar outro jardim vertical. Comprei dois. Isso aqui tá com semente já? Não brotou? O que que é isso? Olha, é a mora silveia, mas não brotou, pelo que parece. Ó, galera. Vem uma rosa. É uma rosa. Não. Cristanemo. Vamos plantar o Cristanemo. E tem aqui também o quê? Campânula. Campânula. Tá, vamos plantar. Por enquanto, a gente vai plantando elas. Josué adigiu o nível 4 aqui. Que maravilha. Agora ele pode fazer o quê? Mesa de jantar, cadeira de jantar, peças de aprimoramento de encanamento, peças de aprimoramento de cozinha e peças de aprimoramento comum no fabricador. Que bom. A gente vai poder fazer a cadeirinha mesmo agora. Ai, saco. Quebrou. E não conseguimos terminar. Ok. Como a parte aí de consertar é com ela, vamos deixar ali. Ela precisa consertar um monte de coisa, viu? Porque a gente nem tem nada pra vender aqui de bom. Achei que a gente vai ter que ir lá fabricar uns suquinhos, galera. Pra poder vender. E vamos abrir aqui também o outro pote. O outro pote não. O outro semente. E olha o que veio aqui. Morango. Que bom. Ai, isso aqui a gente já tem. Grão de só a gente já tem. E uva. Isso aqui é uva, não é uva? Acho que isso aqui é uva. Não! É sálvia. Tá. Vamos colocar então uma uva e o morango. Sobre, galera, o jardim aqui vertical, falaram que em algum momento a gente vai poder aprimorar. Pra aí sim depois conseguir plantar a carne. Entendeu? A carne de soja. E também precisa de determinado... Opa. Planta isso aqui também. Ah, já tá plantado? Determinado nível na carreira pra conseguir essa carne. Entendeu? Tá. Já a gente tá usando aqui o banheiro. Ela tá inspirada. Seria um ótimo momento pra gente caçar coisas na lixeira. Mas eu vou colocar o Josué. Vou botar ele pra brincar aqui. Pra moldar uma argilinha. Pra aí a gente conseguir fuçar um pouquinho nos lixos. Caraca, galera. A gente tem seis dessa tinta aqui. Desse... De... 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 A gente pode montar um monte de móveis dessa cor pra ficar tudo combinandinho, gente. Nossa sala, talvez? Não sei. Ai, tô empolgado. Bom, Dona Jade já vai vir aqui reparar esses dois... Essas duas máquinas aqui. O fogão e essa máquina de som aqui. E enquanto isso eu vou botar seu Josué pra procurar. Josué quer fazer o quê? Usar força. Não, 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 Josué. Não, agora não. Bora procurar umas coisas boas pelo lixo. A Jade mexeu no lixo. A higiene dela nem caiu tanto, né? Geralmente ele já fica todo cagado. Até que tá bem. Até que tá tranquila. Já consertamos aqui. Eu vou colocar pra ela vasculhar. Vasculhar. Depois a gente toma um banho. Os dois vão tomar um banho. E aí a gente vai lá pro espaço comunitário. Pra... Fazer suco. Ah, conversar com o pessoal, né? Vocês tão me cobrando tanto a gente ter uma interação. Conversar com o povo lá também, né? Fazer uma amizade mais profunda. Eles tão... Agora eles tão mais tranquilos. Agora eles tão mais tranquilos. Tão mais de boa. Já tão com uma casinha, né? E olha, ele encontrou um simônio aqui. Gente, sério. O Josué, ele não tem sorte na caçamba. Gente, a Jade tá consertando rapidinho. Bom. Opa, opa. A Josué encontrou um pôster do DJ Plum Plum. Tomara que seja um pôster bem caro, viu? Tá, a Jade ficou bem fedida. Ele ficou com vontade de ir no banheiro também. Não entendi. Mas vamos lá. Como o Jade gostou da banheira, né? Que ela foi tomar até um banho fora de casa. Ó, ar livre. Vamos deixar a banheirinha aqui pra eles, ó. Eu acho que a banheira enche mais a energia, ó. A higiene do que aquele chuveiro lá. Por mais que a gente tenha aprimorado ele, não gostei não. Ai, gente. O que aconteceu? Não consegue tomar banho de banheira? Acabou a água? O que foi? Ai, consegue sim. Que susto. E aqui, Josué. Tá tudo bem? Ainda tem coisa aqui, Josué. Tenha sorte. Tenha sorte. Dá uma brincadinha aqui. O Adalberto, galera, ele é leal. Então, aonde a gente for, ele vai estar do lado. Ele tem o traço de leal, né? Então, aonde a gente for, ele vai estar do nosso ladinho acompanhando a gente. E eu também não sei se vocês perceberam, mas eu faço questão de quando a gente vai pra algum lugar, independente de qual for, eu sempre trago ele. Meu Deus. Olha a higiene. Como subiu mais rápido. Gente do céu. Que maravilha. Olha a banheira encontrada no lixo, galera. Beleza. Tá, bora vender isso aqui. Bora vender mais grana, gente. Mais, ó. Quinhentinhos. E setecentos. Nossa. Ai, eu poderia ter ficado com esse fogão. Não poderia não? Porque esse aqui é tão ruim. Apesar que a gente quase não cozinha, a gente tá usando a churrasqueira. Tá, já de precisa subir a habilidade de lógica. Então, eu vou colocar pra ela jogar. Ai, apareceu usar força aqui de novo. Pelo amor de Deus. Mas vamos jogar aqui pra tentar já subir enquanto o Josué tá lá, né? Olha, Josué tá fazendo uma amizade, ok? Vamos sofocar. Vamos fofocar. Preciso confessar que eu não gosto de conversar com esses Sims que já estão no jogo. Eu povoei essa cidade inteira, mas a gente não encontra o povo. Aparece só os mesmos o tempo inteiro, galera. Eu não entendo, não entendo. Josué descobriu que Clara trabalha como provedora no local. Prepararam um prato. Tá, Josué, bora procurar mais um pouco que a gente ainda tem lugar pra ir pra visitar. Aproveitar que esse lixo tá bom aqui. Tá bom não, né? Ele tá cheio. Bom não tá pedindo contorno nada de bom. Bom ainda. Calma que são sete... São sete, ó. São cinco e doze. Quero muito ver o plano de ação. Só pra... Vai que virou de repente, né? Já pensou desse Sims? Fala, ah, eu resolvo virar. Vai que ele virou. Só dá uma analisada. Que qualquer coisa a gente joga todos os nossos pontos ali. Não, galera. Tamo ganhando dezessete. Acho que não tem como mais passar a gente, ninguém. E, enfim. Ótimo. Vamos esperar, então, aí concluir. Bora voltar aqui a jogar. E acabou aqui. Vamos ver quanto que custa esse pôster. Olha, encontrou um urso. Encontrou um ursinho aqui, gente. É um pôster 190. Ó, grandão o pôster. Vamos vender. E uma mesa quebrada. Guardar aqui pra quando ela conseguir consertar, a gente consertar tudo e vender. Urso, eu vou deixar aqui de recordação. Tá, vou deixar aqui. Bonitinho. Josué, venha tomar um maravilhoso banho. Banho, de banheira. Ai, gente. Que incrível. E ainda que sobe a sua hiziene rapidinho. Adalberto, venha. Venha, segue a bike. Bora, Adalberto. Bora. É isso, menino. Opa, galera. Desenvolvimento moderno. A votação foi concluída e o desenvolvimento moderno no Porto das Promessas começará agora mesmo. Este porto certamente é muito promissor. Então, vamos ver quais melhorias contemporâneas o futuro terá. Para começar o desenvolvimento, as ruas do centro foram pavimentadas com um luxuoso piso experimental feito com grama artificial reciclada, levando a uma impressionante obra de arte moderna feita com uma hélice. Esta linda hélice histórica foi trazida de avião do Porto das Promessas a fim de comemorar nossa história, além de simbolizar nosso futuro brilhante. Mais mudanças chegarão na próxima semana, gente. Que lindo. Então, ó. Tava feio. Agora tá bonito. E ainda com essa hélice desse avião. Calma, vamos. Gente, aqui. Meu Deus. Ai, que orgulho deles. Meu Deus do céu. Olha os lixos aqui. Não tem. Não tem. Cadê os lixos? Não temos mais, gente. Do céu. O chão. Agora que eu entendi. Foi pavimentado. Que maravilhoso. Agora tá tipo um paralelepípedo. Que legal. Meu Deus. Eu amei demais. Gente, eu amei. Amei real. Nossa, cidadinha. Que orgulho, gente. Olha que legal. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Que orgulho. Estão conseguindo. Estão conseguindo. Tem como a gente plantar aqui em cima? Deixa eu só ver se tem como a gente plantar aqui em cima. Ah, não tem como. Não tem como. A gente vai ter que comprar um negocinho. Ah, e a gente precisa consertar essa máquina ainda. Ó. Cheíssima essa higiene. Bora pro espaço comunitário. Vamos já. A gente tem coisa pra fazer. Come só aí suas frutinhas. Pra sua fome subir. Já que sua energia já tá caindo. Beleza. Partiu o espaço comunitário. Bom, chegamos aqui. E já vamos fazer o seguinte, galera. Já vou colocar o Josué pra fabricar os suquinhos. E Dona Jade pra usar aqui a mesa de carpintaria. Deixa eu ver o que ela pode fazer. Vou colocar pra ela fazer aqui um vaso de jardim, galera. Faz um vasinho de jardim. E o outro me vem com a bicicleta aqui pra dentro. Bom, vamos pôr aqui, ó. Vamos fazer um suquinho de pera. Suquinho de pera. E aqui, suquinho de mel. Olha quem tá aqui falando com a Dona Jade. Olha aqui. Tô sentindo uma conexão. Dona Jade gosta dele. Ele também gosta da Jato. Eu tô percebendo. Enquanto isso, Josué, vem pra essa aqui. Vamos carregar ingredientes aqui. Que a gente não é bobo nem nada. A gente faz dois ao mesmo tempo. Vamos fazer dois melzinhos aqui. Pra depois a gente vender. Provavelmente eu vou atirar o Josué dessa profissão aqui. Pra ele parar de ficar triste. Já que a gente tá conseguindo manter uma grana boa aí. Com os nossos... Como eu posso dizer? Com os nossos reciclados, né? Que a gente tá, querido ou não, pegando coisa do lixo, reciclando. Enfim. Vendendo aí pra sucata, né? E com o Josué não tem tempo ruim, não. Ele tá indo procurar a refeição. Tá. Apesar que você tinha encontrado. Não tinha, não? Gente do céu. Eu esqueci de alimentar os besouro. Meu Deus. Posso esquecer quando a gente voltar. Já teve uma pausa aqui. Que simplesmente a bexiga dela caiu. Não percebi. Gente, eu tô achando que a bexiga dela tá caindo muito rápido. Ah! Aí ela me jogou na calça na frente do banheiro. Que ódio. E opa, o que ele encontrou ali? O Josué encontrou fruta grana. Ah! Meu Deus. Ele encontrou uma fruta grana. Será que nossa vida vai mudar completamente com essa fruta grana? É porque a gente encontrou de uma forma totalmente orgânica. A gente não comprou nada. Não fizemos nada. Foi de uma forma totalmente orgânica. Meu Deus. E aí, galera? A gente planta essa planta grana? Vou colocar até aqui, ó. Pra ele procurar pechincha. Que ó, pela primeira vez ele encontrou alguma coisa muito boa. Fora que essa planta grana ela custa já 1.600. E eu queria muito continuar aqui, ó. Mas não sei se eu vou conseguir. Ela vai precisar tomar um banho, gente. Ainda bem que aqui tem chuveiro. Pelo menos ela toma um banho. Encontrou semente. Semente do quê? De armadilha de mosquito. Uh! Não sei pra que que isso serve. Se a gente consegue pegar mosquito mesmo, não sei. E nosso suco. Nosso suco já tá pronto. Vem coletar, vem coletar. E ó, a dália não conseguiu geminar. Tente colocar ele em um lugar mais aberto pra plantar. Ih, lá de casa eu acho, viu? Ah, e eu aqui esqueci de iniciar a promoção. A produção? Ou ele que não veio? Gente, eu cliquei, mas ele não veio. Igual aconteceu da outra vez. Eu não tô ficando doido, não. Josué, pelo amor de Deus. Se eu clicar pra você fazer, você faz, tá? JJ aqui pra marcar a nossa marquinha, né? Descer a nossa marquinha ali. E bom, já que iniciamos aqui, já vamos fazer aqui, ó. Carregar ingredientes aqui, ó. Novo nível. Atingiu o nível 3 da habilidade de produção de suco. As borbulhas falam com Josué. Sua maestria desbloqueou a capacidade de preparar água com gás no preparador de suco. Mas aí a gente precisa do quê? De suco? De água? De nada? Não sei, mas dessa vez deixa eu só prestar atenção aqui se ele vai iniciar a produção. Aqui, aqui, apareceu aqui, ó. Iniciar a produção de água com gás. E tem a iniciar a produção do nosso suquinho. Então a gente não vai precisar, talvez, mais de suco. A gente já consegue fazer direto a água com gás sem precisar de uma fruta, de mel ou alguma coisa do tipo. Será? Jade tava aqui no chão. Jade do céu. Calma, nossa, ela tá muito envergonhada. Será que ela vai conseguir fazer a jardineira ali, gente? Será que ela começou? Eu só queria que ela terminasse. Só isso. Continuar vaso de jardim. Vem, Jade. Eu sei que você tá com vergonha, mas vem continuar. Enquanto isso, aproveitar da sorte. Cadê as latas de lixo que tava aqui? Aproveitar da sorte do Josué. Vem mexer aqui. Vem procurar aqui, pechincha. Vai que, né, Josué? Enquanto seu suquinho fica pronto, Jade fica de olho ali pra você. Gente, tô achando que Jade tá trabalhando demais. Acho que ela merece, tá? Acho que ela merece conversar com alguém num encontrinho, talvez. Bater um papo com uma pessoa diferente. Já percebi, ó, que o Diego, né? Eles tão sempre ali conversando um pouquinho. Acho que a gente pode tentar aumentar isso daí. Josué também. Josué também. Mas é que eu quero muito conhecer pessoas diferentes. Não as pessoas que já tem no jogo. Entendeu, gente? Só tomei no Josué. Então quando ele encontrar alguém, a gente pode bater um papo e tal. E, ó, Jade conseguiu. Completou. Ótimo. O Josué não tem mais nada aqui na lixeira. Nem nessa daqui, Josué. Nem nessa daqui, tá? Suco ainda não tá pronto. Colocar a Jade pra tirar um cochilinho ali. Josué tá indo no banheiro lá em cima, sendo que ele podia tá vindo aqui embaixo, que tá muito mais perto, seu Josué. Vamos coletar aqui, então, nossos suquinhos. E depois a gente vai embora, tá? Vamos coletar os dois. Beleza, o Melzinho e o Borbulhão de Jota. Pegamos dois, bora pra casa. Bom, chegamos aqui em casa. E... Ai, gente. Tô feliz com a nossa casinha. Eu sei que ela tá vazia, mas eu tô muito feliz com a nossa casinha, gente. Acho que a Mora não tá conseguindo geminar aqui, galera. Eu acho que... Eu vou até tirar ela daqui. Vou colocar aqui em cima. A Mora é do verão, então vai pegar aqui, né? Comer aqui um abacaxi. É um abacaxi. Só pra ela não dormir com fome. Josué tá brincando aqui com o saldo abertinho. A gente precisa também dar uma olhada aqui nesses bichinhos daqui. Vamos servir aqui composto pros besouro, pra eles não morrerem de fome. Cuidar um pouquinho. E aí amanhã eu quero fazer o Josué, galera. Dar uma focada nos móveis. Toda vez que eu tento aquela máquina quebra, eu não sei. Não sei se a gente tem que aprimorar ela também pra ela não quebrar. Não dá pra ver aqui se tem como aprimorar ou não, né? Mas quando a gente reparar, eu coloco. E aí me pega a bicicletinha dele pra vir pro fundo da casa, gente? Eita! Eita com a bike! Tá, vamos alimentar aqui os bichinhos. Não alimentou? Serve aqui o composto pros besouro. Tem aqui no inventário dele, né? A pilha de comida descartada. O certo seria a gente cuidar 10 mil vezes, mas não vou cuidar não. Cadê aquela comida lá? Ué, gente, cadê a comida? Será que a Jado jogou fora a comida? A que ele fez? A salsicha? Ai, ai, ai! A planta grana, galera! Quase que eu me esqueço. Jade fez aqui, ó, o vaso de jardim. Especialmente pra essa planta grana. Ela tem estação? Não tem estação não, né? Então, Josué, você planta aqui essa planta grana também. Aliás, você, Jade, vem planta aqui. Você já tá aqui em cima? Planta ela aí rapidinho. Tá com fome, come um abacaxi. E aí você volta a dormir. Seu Josué, toma um banho de banheira. Cobre uma perinha antes de dormir também. E aí, vem dormir também. Ó, ela já plantou, mas você não regou. Só dá pra regar tudo, não. Vou esperar, então, amanhã pra regar. Bom, galera, então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Acho que pra compensar o episódio de ontem, que foi só 13 minutos, esse episódio aqui deve estar gigante. Então, eu quero que vocês comentam do mesmo jeito que vocês comentam que o episódio tá pouco, que vocês amaram que o episódio tá comprido, tá? Do mesmo jeito. Então, você comenta bastante aí, viu? Então, é isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho